Bom, o vídeo de hoje é sobre um problema que assusta um pouco quando você olha, mas é um problema também de nível iniciante, o que falta em geral é a ferramenta, ferramenta para você entender e facilitar a programação dele. É um problema chamado loop musical que está na lista das atividades no URI e eu vou mostrar para vocês que pensando como noob você vai ter muita dificuldade de fazê-lo, mas com a ferramenta certa você vai conseguir resolver ele com poucas linhas de código, então vamos lá. O loop musical é um trecho de música, você vai perceber aqui que tem muito texto, mas pouca coisa importa aqui, o que importa mesmo é, é um trecho de música que repete continuamente, então o início dele é conectado com o final, então vocês vão perceber que tem muito isso em jogo, quando você está em um game a música repete, muitas vezes você não percebe que chegou no final e voltou para o começo, então ele é meio conectado o final com o começo e essa é a particularidade mais interessante desse problema aqui. Bom, o desenho aqui é que ajuda bastante no entendimento. você tem uma sequência de valores inteiros e esses valores sobem e descem o tempo todo e à medida que eles sobem e descem eles formam picos. E o que o exercício quer é exatamente que você conte a quantidade de picos no loop musical. alguns detalhes que você vai entender aí, à medida que você estiver lendo é, o pico só conta quando ele está no extremo, então por exemplo, começando aqui ó, aqui é um pico, aqui nesse extremo e aqui é outro pico e assim por diante, aqui também, aqui também. O que acontece é que às vezes, olha aqui ó, daqui para cá tem uma dobra, mas não configurou um pico, porque continuou descendo. E a mesma coisa acontece subindo daqui para cá, também não configura um pico, apesar de ter uma pequena dobra. Então o pico é só o extremo, né, então o exercício pede para você detectar esses extremos, a quantidade de extremos. Você tem que pensar que os valores, né, do som, da música, que eles estão conectados, então por exemplo, aqui ó, tem um pico, aqui não tem, e aqui tem outro. E eu vou mostrar para vocês como que usando uma lista circular resolve muito fácil esse problema. A entrada tem vários casos de teste, e a primeira linha de um caso de teste tem um inteiro n, então esse número 2 aqui representa a quantidade de amostras no loop musical, então quantos números tem no loop musical. E pode ir, tem no mínimo 2, e no máximo 10⁴, né, 10, 1 com 4, 0, então dá 10.000. A segunda linha tem os números propriamente ditos, né, então olha, esse é um caso de teste, esse é outro caso de teste, então esse caso de teste tem 6 números, o N vale 6, e você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. O HI, ou seja, cada número desse aqui vai vai de menos 10⁴ até 10⁴, então de menos 10.000 até mais 10.000. O I vai de 1 até N, inclusive, né, então são N números. O H1 é diferente do HN, isso daqui ajuda um pouco na hora de se programar. Ou seja, o primeiro número é diferente do último número, qualquer número na sequência é diferente do próximo. Então quer dizer, se eu nunca vou ter aqui menos 41 e menos 41 de novo. Está garantindo que para qualquer número HI, o próximo é diferente dele. E é claro, o HI segue o HN quando o loop é reproduzido, é esse daqui que é o loop, né, quando chega no final ele volta para o início e continua. Como que detecta que acabou, né, quando tiver um número 0 aqui, um N igual a 0, acabou. E a saída é, imprime uma única linha contendo apenas um inteiro, que é o número de picos. Então, vamos analisar aqui esse caso de teste, sabendo que a resposta dele é 2. Aqui nessa ilustração, eu coloquei o vetor aqui em cima, com aqueles mesmos números, então são 6 números, e esses números, né, são indexados, nós vamos fazer na linguagem C, então são indexados de 0 até 5. Se você desenhar, né, vai ficar mais ou menos assim, ó, tem um ponto no 40, depois vai para 0, não forma pico, depois vai para menos 41, né, e quando você chegar aqui nessa posição, você vai falar, opa, detectei o primeiro pico, né, um pico sentido para baixo aqui. No próximo que você analisar, não tem pico, né, então daqui para cá não tem pico. Quando você analisar esse aqui, é o último número, é o 42 já, né, você também não vai perceber que tem pico, só para perceber esse pico, você tem que olhar o próximo, mas já acabou o vetor, então o próximo é o primeiro, né, ou seja, quando chega no 42, é como se o loop começasse de novo da posição 40, né, então é só quando você fizer essa análise é que você vai perceber que aqui gera o segundo pico, então nós temos dois picos nesse loop, aqui, esse pico e esse pico aqui em cima. Quando você começa a imaginar o algoritmo, né, para esse problema, o pensamento primeiro que vem na cabeça é o seguinte, vou lendo os valores, né, então o algoritmo iterativo vai passando nos valores um por um e quando eu leio esse primeiro valor, não tenho o que fazer, porque eu não sei se antes, né, estava vindo de baixo ou se estava vindo de cima, então não tem como contar ele, então vou deixar para o final e vou avaliar a partir do segundo, né, então a partir do segundo tem como você saber aqui que estava descendo, então naturalmente aqui não forma pico, né, e quando chegar no terceiro, aí você já tem uma evidência boa, né, 40, desceu para zero, continuou descendo, chegou no menos 41 e agora mudou de direção, mudou de direção, deixou o pico, então o entendimento é mais ou menos esse. Quando chega no último, você não pode parar, então ó, estava subindo, você tem essa informação anotada, estava subindo e você vai olhar o último com o primeiro, né, então estava subindo, desceu, deixou um pico. Se esse valor aqui, que é o primeiro, né, for nesse formato aqui, ó, você estava em cima, desce para acabar, mas o início do loop era subindo, essa interseção dos dois, isso, esse encontro dos dois aqui, ó, vai formar um outro pico, então é uma outra particularidade aí. Então esse é o jeito que eu imagino que a maioria tenta resolver esse problema, e quando você pensa desse jeito, você fala assim, olha, pelo tanto que essa tela está rabiscada, esquece esse código, vai ficar muito difícil. Bom, existe um jeito bem mais interessante de fazer essa análise, e bem mais fácil, inclusive, e é a transição do Nub pro Pro, né, o que vocês vão perceber ao longo dessa série que eu pretendo fazer, é que o Nub sempre tem mais dificuldade na hora de escrever o código, por conta de não ter as ferramentas adequadas. Então esquece tudo isso, essa história de controlar a direção no código é muito complicada, você vai ficar um código muito grande, não precisa disso, basta usar a ferramenta correta, uma forma diferente de interpretar o problema. Olha para três valores por vez, então você tem um valor anterior, você tem o valor atual, você tem o próximo valor, então esse é o valor I, esse valor é anterior ao I, e esse é depois do I, então vai formar esse pico aqui. De forma análoga, o contrário também funciona, ó, você tem o valor anterior, você tem o valor atual, que é o valor I, que é o valor I, que é o valor I, o valor da vez do loop, e você tem um próximo valor. Então, observa que forma um V, que é um pico também. Se eles estiverem em outra disposição, por exemplo, anterior, atual e próximo, não forma pico. E o contrário, né, anterior, próximo, atual, desculpa, e o próximo, né, também não forma pico. Então, as únicas situações que você tem que observar são essas duas, que é as situações que você detecta o loop, o pico, o pico no loop. A dificuldade dessa verificação é que você tem que olhar para três valores ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se o I está na posição zero, né, você tem que olhar para o elemento que está antes do zero. Quem está antes do zero? O último. Então, você tem que controlar isso. E, da mesma forma, se o I está no último, o anterior está fácil. Mas o próximo, você tem que olhar para o primeiro. Essa é a dificuldade dessa questão, mas é uma lista circular. Eu vou mostrar de dois jeitos de fazer, novamente, o jeito novo e o jeito próprio. Então, vamos para o código. Aqui no código, então, eu deixei preparado já o esqueleto em C, um arquivo no mesmo diretório, todos os arquivos no mesmo diretório, para ficar fácil. Um arquivo .c e um arquivo .txt. Vamos pegar essa entrada aqui e colocar lá já. Eu coloco aqui no arquivo .txt, já vai usar para testar, já vou salvar. Então, ó, o primeiro número é o n e depois você tem o loop musical. Depois você tem o próximo n, o loop musical. Então, olha lá. Criou um n, leu o n, vou colocar esse aqui dentro de um loop, que é para facilitar aqui, ó. São vários casos de teste, né? Então, enquanto o scanf conseguir ler um número e esse número for maior que zero, então aqui nós temos o n preenchido e vamos declarar um vetor, vou chamar esse vetor de h, conforme está lá no programa, com n posições. E, então, nós vamos ler os valores do h, né? São todos números inteiros. Pega aqui o h na posição i. Você quer testar? Copia um fora aqui, ó, e dá um printf. Vou botar esse passo aqui. H na posição i. Pega o dinho aqui no final. E já dá para testar esse programa. Então, vamos testar aí para ver se está lendo os valores corretamente. Testou. Passa a entrada. Então, ó, o primeiro vetor é 1 e menos 3, o segundo vetor é 40, o último é 42 e está correto. Então, a leitura está correta. Só para testar mesmo, se tivesse dúvida. Então, hoje eu vou mostrar aqui como que resolve o problema. O segredo está em olhar para o anterior e olhar para o próximo, considerando que é uma lista circular. Então, nós vamos criar aqui, ó, o jeito nuvem. Vamos lá, primeiro. Você vai pensar assim, ah, eu preciso saber quem é o elemento anterior. Então, eu vou chamar ele de iante, que é o i anterior. E o i anterior é o i menos 1. Só que, se você está no i igual a 0, você tem que tomar cuidado, porque tem que olhar para o último elemento. Então, você coloca um if aqui, ó. Se o i é 0, o i anterior é o último elemento, n menos 1, né? Indexado em 0, n menos 1. Se não, o i anterior é o i menos 1. Da mesma forma, você vai criar aqui o próximo, né? O i próximo. Bom, o i próximo é o i mais 1. Só que quando está na última posição, tem que olhar para o primeiro. Então, você vai fazer, se o i é igual a n menos 1, que é o último valor, então, o i próximo é 0. É o primeiro elemento. Se não, o i próximo é o i menos 1. E aqui, o nube foi detectado, né? Obviamente, desse jeito dá certo. Mas olha o tamanho que está ficando aqui. Olha para essas duas fórmulas aqui. Meu Deus do céu, complicado demais. Não, é aritmética modular. Olha só, nós estamos trabalhando com o módulo n. Se o n fosse igual a 10, o elemento, aqui eu tenho a linha do i, né? O i vai de 0 a 9, quando o n é 10. Então, o elemento anterior ao 0 é o último, é o 9. E essa fórmula responde exatamente isso. Ou seja, eu somo a quantidade de elementos no i que eu estou, subtraio 1, porque é indexado em 0, por linguagem C, e pego o resto da divisão pelo n. E dá exatamente esse valor aqui, ó. Para o 0 é o 9, para o 1 é o 0, e assim por diante. E o próximo, que é o outro problema, você vai somar 1 no i e fazer o módulo do n. O próximo é o i mais 1. Só que quando chega no último, tem que voltar para o 0. Então, ele vai começar normal, ó. O i é 0. Então, o próximo é 1. O i é 1. Então, o próximo é 2. E quando chegar no 9, 9 mais 1 é 10. 10 dividido por 10 dá 1 e sobra 0. Então, aí o 0 é o módulo, é o valor que você interessa para o próximo. Então, com essas duas fórmulas aqui, que são as ferramentas, né? Você se torna pró e elimina todas aquelas linhas lá. Olha só o tanto que fica limpo. Tira tudo isso aqui e coloca assim, ó. Gente, o valor do anterior é igual a h, que é o elemento de números. Em qual posição? Naquela posição. i mais n menos 1. i mais n menos 1. Módulo n. i mais n menos 1. Módulo n. Esse é o valor anterior. O valor atual, que é o vi, é hi. E o próximo é h, i mais 1, módulo n. São aquelas duas formas. E agora você pode fazer aqui o que realmente resolve o problema. Se o valor anterior é menor do que o valor atual, se o va é menor que o vi, e o vp é menor do que o vi, então quer dizer que você detectou um pi. E, ao contrário, também é verdade. Então, vamos lá. Se o valor anterior é menor que o valor atual, e o valor do próximo é menor que o vi, ou seja, o vi é maior, então você detectou um pico. Então, vou colocar aqui, ó, picos mais mais. Vamos declarar aqui o picos, começando com zero. E, se não, o outro caso, que é o seguinte, ó. O va é maior do que o vi, então, va maior do que o vi, e o vp é maior do que o vi. Falta aqui o printf, ó. Quebra de linha, picos. Vamos ver se funciona. Compilou, rodou. A resposta deu 2, 2, 4. Vamos conferir? 2, 2, 4. Então, perceba, a diferença entre um código muito comprido, grande, e um código bem resumido que resolve o problema, é a ferramenta. Então, aqui, hoje, eu mostrei para vocês a ferramenta que olha para o anterior e para o próximo, tomando cuidado com os limites, ou seja, isso é uma lista circular, mas ela está num vetor. Também desviamos aí do jeito mais trivial de se pensar, que é retentar resolver o problema controlando o sentido que o número está mudando, que é aquela primeira explicação com as setas. Beleza, pessoal? Quero ver todo mundo mandando esse código lá, então digita lá, testa no seu computador e manda no Uli, que eu vou acompanhar o progresso e perceber aí como é que está o desenvolvimento de vocês. Então, esse foi o problema loop musical, e eu volto com outro problema logo logo. Tchau. 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 Tchau.